Caracteriza a forma de bailar e cantar deste grupo. Aparecia essencialmente nas casas de brincadeira ou casa do balho, nos terreiros e rumarias. Para todos vós, Bailarito Saloio! Bailarito Saloio Bailarito Saloio Bailarito Saloio Bailarito Saloio Entra com o pé no ar O tribo está o abertivo Meu rosto está mal comigo Meu rosto está mal comigo Não para o mal dia descer Não para o mal dia descer Agora já não vai Agora já não vai Quem não aparece Esquece quem não aparece O baileiro que sou Não tem nada que saber Quem não aparece O baileiro que sou O baileiro que sou É de cá meu amor O sério é de cá O sério modo de descer E a tarde modo de descer Por baixo do tempo O sério curva O sério é de cá O maldade de descer O baileiro que sou Não tem nada que saber E a tarde no pé no ar Volta no chão a ver A próxima dança apenas existe Entre os chaloios É também conhecida por Corridinhas Esta moda Genuína dos chaloios Apresenta-se Balhada por diversas formas Mantendo sempre o mesmo Ritmo de marcação Para todos vós Corridinhas Quem houve Hoje diz Não tem nada que saber Para todos vós Ritmo de mar Abertura Abertura Desde sempre a agricultura foi a actividade dominante deste Conselho de Lisboa. Embora também, mas em menor número, sempre existisse os cutileiros, sapateiros, moleiros, hortelões, semeador de lanço, abegão, moiral, ferrador, ferreiro, mulheres de jorna, queijeira, ajuntadeira, vendedora de termossos e povidos, horteloa, mondadeira, saloios domingueiros, saloios em festa, remediados, abastados e os miúdos e as miúdas saloias remediados, cujos trajes foram reproduzidos através de peças originais. Uma das danças rainhas e dança saloia, muito antiga, dança de roda e ao bailar com um par, forma o desenho da cruz. Para todos vós, mazorca em cruz. A CIDADE NO BRASIL A CIDADE NO BRASIL A CIDADE NO BRASIL A CIDADE NO BRASIL Caracterizada como um jogo bailado, a próxima moda saloia, bailava-se nos terreiros e casas de baile ou da brincadeira. Para todos vós, ingroguei ou groguei. A CIDADE NO BRASIL 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 Eu sou mais para diga-nos, pois a mim nunca é vir Vai ter, eu sei, vou ver se eu também vai ser liga Vai ter, eu sei, vou ver se eu também vai ser liga Apanhar a escolha, a luta, já que o mar não quer vir Apanhar a escolha, a luta, já que o mar não quer vir O meu amor é de ser, a luta, já que o mar não quer vir O meu amor é de ser, a luta, já que o mar não quer vir O meu amor é de ser, a luta, já que o mar não quer vir As danças encantadas foram transmitidas oralmente, pelas gentes mais antigas deste grupo. Dessas recolhas, surgiram as modas de roda, viras a fandangados, verdegaios, balharitos, viras, fandango saloio, polcas, mazurcas, valsa a dois passos, considerada por excelência a rainha das danças desta região e uma quadrilha de origem guerreira que o povo intitulou por dança das mocas. É a única quadrinha existente na região saloia com características de dança de espadas, por isso só é bailada por homens. Para todos vós, dança das mocas. É a única quadrinha. E aí Amém. 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 O Fandango Saloio é dançado por homens e mulheres, era dançado muitas vezes em tabernas, é uma dança de desafio. Para todos vós, Fandango Saloio. Amém. 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 Bailarito dos Leilões. Esta dança bailava-se principalmente nos bailes de Romaria e nas festas anuais nos lugares deste concelho, que tem por nome de Leilões, como ainda é nos nossos dias. Para todos vós, Bailarito dos Leilões. Bailarito dos Leilões. Bailarito dos Leilões. Bailarito dos Leilões. Amém. Foi assim a participação do grupo de danças e cantares de Sobral de Montagraço. Para eles, votos de uma excelente viagem de regresso às suas casas.